E o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo e ex-prefeito da capital paulista João Dória esteve aqui na nossa região em Rio Preto e o nosso apresentador ele visitou inclusive os estúdios do SBT Interior na cidade e o nosso apresentador Marcelo Casagrande bateu um papo com ele. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por receber a gente para aceitar o nosso convite aqui no SBT Interior. Obrigado, Casagrande. Começar perguntando o seguinte, a campanha oficialmente ainda não começou, mas o senhor tem percorrido trechos, como a gente costuma falar no interior tem batido perna bastante. Podemos falar que em breve vamos mudar temporariamente o apelido de João Trabalhador para João Viajante? Sempre Trabalhador, Casagrande. Nós estamos na pré-campanha, como você colocou, e eu tenho visitado várias regiões do estado com muita alegria, inclusive aqui. A região de Rio Preto. Eu sou cidadão rio-pretense, a última vez que eu estive aqui há menos de um ano. Cerca de seis meses eu vim aqui receber o título, portanto tenho um enorme prazer de estar voltando a essa região. E é muito importante sobre dois aspectos. Primeiro, para apresentar as nossas propostas de governo. Depois, para conhecer também os temas da realidade local. E nada melhor do que falar com as pessoas que vivem, as pessoas que têm os seus problemas e que podem apresentá-los. E muitas vezes também soluções. Isso é importante. Ouvir, ter humildade, capacidade de registrar as informações para fazer disso parte da política de governo. E no nosso caso, será muito municipalista. Falando em situação regional, a gente está, nosso jornal é transmitido para as regiões Oeste e Noroeste Paulista. Região Oeste. Quase 4 milhões de brasileiros nos assistem aqui. Exatamente. Região do Pontal, região de Prudente, segundo a região mais pobre do estado de São Paulo. Qual que é o caminho para tentar desenvolver essa região, já que está tão longe da capital paulista? A coisa grande é observar as vocações e valorizar as vocações. Sobretudo nas áreas de maior pobreza, de maior carência. Todo o estado de São Paulo tem a sua vocação, seja no agronegócio, seja no comércio, seja na indústria, seja no serviço ou em múltiplos dentro da economia. O importante é você compreender qual é a vocação daquela região, daquela área, daquelas cidades e determinar também para esta vocação investimentos. E o investimento aí é fundamentalmente privado. Facilitar e estimular o investimento privado. Eu venho do setor privado, toda a minha vida, 45 anos dedicado ao setor privado, modéstia à parte com sucesso. Então, eu tenho credibilidade no setor privado, tanto nacional e posso dizer também sem falsa humildade no plano internacional, para atrair investimentos para várias regiões do estado de São Paulo. Desde que nós saibamos exatamente quais são as suas vocações, quais são as facilidades e tirar burocracia. O que dificulta muito a vida do investidor é o excesso de burocracia e criar marcos regulatórios. Ou seja, deixar claro quais são as características e quais são as condições legais para aquele investimento. E onde você põe investimento vem emprego, vem oportunidade, vem negócios e vem prosperidade. Você citou na sua fala agora nessa resposta a questão do setor sucro-alcooleiro e do agronegócio. Aqui na região, várias usinas estão numa situação bastante complicada, bastante difícil e tem sinalizado, inclusive, a possibilidade do fechamento, do encerramento das atividades. Qual que é o caminho para fazer com que o setor sucro-alcooleiro consiga ter um pouco mais de fôlego aqui na região? Nós temos que apoiar o RenovaBio, que é o programa híbrido, que vai permitir à indústria automobilística produzir cada vez mais automóveis híbridos flex, que podem utilizar o combustível à base de álcool. Isso alimenta fortemente o setor sucro-alcooleiro do Estado de São Paulo, que é o mais importante do país. Tem mais de 40% de toda a produção sucro-alcooleira do Brasil, especialmente esta região. Então, esta é uma alternativa que se viabiliza. Ela não depende só do Estado de São Paulo, ela depende também do governo federal e depende do entendimento com a indústria automobilística. E, mais uma vez, eu vou usar essa facilidade e a credibilidade conhecendo a indústria, como conheço, desde a Anfávia até os dirigentes das principais fábricas estrangeiras que se localizam em São Paulo, na sua maioria, mas mesmo fora delas, para que o BioRenova seja aplicado e que a utilização do combustível híbrido faça parte da existência não apenas de veículos de passeio, mas também de veículos de transporte de passageiros e de carga. Quanto mais isso for incentivado, maior será a utilização do setor sucro-alcooleiro, a revitalização das usinas, geração e manutenção de empregos, multiplicação de impostos e, mais uma vez, prosperidade. O governador Márcio França esteve aqui semana passada, fez uma grande liberação de mais de 10 milhões de reais para as cidades pequenas, investimento em infraestrutura. Gestão Dória Bruno Covas, em São Paulo, apostou no asfalto novo. Asfalto dá voto, João? Primeiro, dá resultado, porque a população, o asfalto atende 100% da população, Casa Grande. Atende os mais pobres aos mais ricos. Aqueles, os mais humildes, andam de ônibus, andam de van, andam de bicicleta, andam de motocicleta. E ninguém gosta de andar em ônibus, motocicleta ou bicicleta, aos solavancos e aos buracos. Não conheço quem aprove isso. E as pessoas que têm oportunidade de terem o seu próprio automóvel, também não gostam de buracos e solavancos. Portanto, o asfalto é um instrumento de infraestrutura democrático, positivo. São Paulo, com asfalto novo, mudou a feição da cidade de São Paulo em menos de um ano. E é isso que nós vamos continuar a fazer lá, agora, sob a direção do Bruno Covas, o asfalto novo nas principais avenidas, ruas e elamedas da cidade. Falar um pouquinho do sistema prisional da região. Regiões de oeste, noroeste paulista, tem a maior concentração de população carcerária do estado de São Paulo. Por aqui estão as principais lideranças do PCC, por exemplo. Mas, constantemente, a gente noticia celular dentro de presídio, parente de preso entrando com droga no corpo. Onde que está o governo do estado? Está errando? O que pode ser feito para mudar isso? Mas, a grande, eu não quero aqui fazer críticas ao governo, mas apresentar propostas que possam mudar essas circunstâncias e evitar problemas como esses que você acaba de mencionar. Nós vamos estudar programas de privatização dos presídios, exatamente como Minas Gerais fez. Que, aliás, é o que você tem nos Estados Unidos. A população prisional na América é a maior do mundo, cinco vezes maior do que a população prisional brasileira. São Paulo é o estado com o maior número de pessoas aprisionadas. Não faz sentido o custo que isso tem para o estado e também não faz sentido notícias como essa que você reproduziu, incluindo outras de fugas e pessoas que, ao fugirem, voltam para a atividade criminal. Os presídios administrados pelo setor privado não têm fuga. Os presos são tratados com dignidade, mas trabalham. Não tem a menor possibilidade do preso não fazer nada, ficar preguiçosamente dentro de uma penitenciária, de uma prisão. Eles vão trabalhar. É assim nos Estados Unidos. São, assim, nas duas prisões privadas que o governo de Minas Gerais fez. E esse é um exemplo que nós vamos adotar aqui e, se possível, aprimorá-los. Quando o preso trabalha, ele aprende que ele tem que estar focado no seu trabalho. Até porque, para cada dia que ele trabalha, ele tem uma redução da sua pena no tempo da sua pena. E, depois, ele tem parte desta renda também para a sua poupança pessoal e, eventualmente, para a sua família, caso ele ainda tenha família. Então, ele está ocupado, a sua mente está ocupada com o tempo dedicado ao trabalho. Depois, pode ter também ali procedimentos e orientação dentro da própria prisão, com o direito a ele ter, professar a sua fé na sua oração, mas tendo ambientes adequados e sem corrupção. Tem a menor hipótese. E você vai ver isso, uma das primeiras medidas que nós vamos colocar em prática será o processo de análise e de concessão das prisões para a administração privada. Só para encerrar, falar um pouquinho de imagem, costumam dizer que nós somos o nosso próprio cartão de visita. A imagem do João Dória sempre foi muito criticada pela imprensa como um todo, daquela pessoa classuda, mas que tem um distanciamento de muitas pessoas. Aqui na região é muito comum prefeito de cidades pequenas sequer serem conhecidos pelo sobrenome. Então, é a Maria da farmácia, é o João da padaria, é o Kleber da oficina. Enfim, como criar um diálogo próximo, tirando essa barreira entre João Dória, supostamente governador, com esses prefeitos de cidades pequenas? Casa Grande. Eu sou o João, o trabalhador. Foi isso que eu fiz a vida inteira. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, porque precisava trabalhar. Sempre trabalhei muito. Não recebi herança de dinheiro, propriedade, nada. Ao contrário, tive dívidas para pagar. E paguei trabalhando. E é o que eu fiz a vida inteira. Eu tenho 60 anos, trabalhando durante 47 anos, dura e firmemente. É isso que eu fiz na vida privada, é isso que eu fiz na vida pública. Por isso venci as eleições em São Paulo, Casa Grande, contrariando aqueles que me chamavam de coxinha, almofadinha e riquinho. Pois eu fiz exatamente o que eles não esperavam. Trabalhei. Enquanto uns dormiam, bebiam, celebravam com vinho, ficavam em casa, eu trabalhava. E ganhei as eleições em primeiro turno. Primeira vez em 28 anos na história política de São Paulo, que um candidato ganhe eleição em primeiro turno. Agora também, para disputar as prévias do PSDB, a pedido, inclusive, de deputados, vereadores e também de prefeitos, me dispus a disputar as prévias do PSDB. Venci com 80,26%. E agora, na pré-candidatura ao governo do Estado, vou continuar fazendo o que sempre fiz em toda a minha vida. Trabalhar. Trabalhar duro. Trabalho, trabalho e trabalho, Casa Grande. É isso. Gastar sola de sapato, conversar com as pessoas, olhar nos olhos, falar a verdade, ser sincero, ter humildade e sempre muita esperança no coração. Tá certo, João. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Obrigado. É um prazer. Obrigado, Casa Grande. SBT Interior, eleições 2018. O meu voto, o nosso futuro.